E aí 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 e galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje vídeo em primeira invasão da delegacia certo galera tô na conta do zero aqui e pode ver que tá só o desenho da delegacia aqui do da da central também certo a gente vai vir aqui na torre de vigia vai precisar de uns itens aqui tá para você poder tá liberando este local aqui e você já tira print já vai com esses materiais aí tem simples vai formar baú aí pelos mapas é borrachinha vou mostrar ali a quantidade e tudo mais tá e este é a missão do caminho do sobrevivente tá galera que a gente tá fazendo aqui ó beleza e então se você já tá chegando no canal através deste vídeo tô cria essa conta do zero aqui tá tô fazendo todas as missões iniciais aí então vai ser muito importante para você que tá começando agora tá já ver como que é as missões iniciais e tudo mais tá beleza e já aproveitarem e pegar umas dicas avançadas já logo de começo então acompanhe já lá da primeira primeira série né galera a gente tá no capítulo que quinto sexto capítulo tá fora alguns vídeos de vídeos soltos que eu já coloquei tá beleza traga uma arma aí também eu tô com facãozinho galera beleza é ó já fizemos eliminação dele aí tá facãozinho aí aqui ó ó aqui zinho já dá conta do recado só esse zumbi aí ó mordedor faminto que ele é um pouco chato galera porque ele enche a vida tá vamos trazer ele pra cá agora vamos fazer eliminação do oficial aí zumbi tá beleza aqui mais duas ele já era pronto pronto não ficar enchendo a vida né cara Olha lá, pouca ideia Agora se a gente faz eliminação dele aqui, ó Que boa, ele tá enchendo 15 de vida, né? Pronto, perfeito, vamos ver se durou alguma coisa Não, normal Agora vamos consertar o gerador Tá? É agora que vai precisar de itens aí Pra você poder tá utilizando Galera, uma quantidade, ó, 10 fiações, tá? 12 borrachinhas E 15 parafusos aí Tá? Pra você poder já trazer Aqui, vai precisar Desses materiais aí pra poder tá liberando A delegacia Muito simples, galera Muito simples mesmo, beleza? Eu já tenho algumas aqui das mensagens Que aí eu ganhei do próprio guia do sobrevivente Beleza? Poderia ter trazido, né? Pra não tirar nada das mensagens Parece que esse aqui acumula muito aí Nas mensagens, né? E agora vamos ativar a torre Novos dados carregados, galera Vá até a delegacia De polícia Vamos lá, então Já vamos pegar aqui a recompensa do caminho do sobrevivente Tá vendo, ó? Itens para motoca 10 motores ali Vamos lá, se bora, então Partiu a delegacia Garoto, ó Liberou o mapa Tá? Liberou a central Beleza? Agora liberou a delegacia Já dá pra gente poder estar indo lá agora E farmando os itens Muito bom mesmo isso daí, né? Certo? Já considera deixar o likezão aí pra fortalecer, tá, mano? Ó, armas da destruição Pacote barato Beleza? A primeira invasão da delegacia, galera Ó, tem algumas coisinhas pra gente fazer aqui Muito simples, tá? É um facão Bom, se você tiver uma massa de serra aí também Pode ver que eu nem tô Eu nem peguei o bolseiro ainda Né, galera? Tem um vídeo aí Eu pegando o bolseiro Vou ver se eu adiciono É... Ele num vídeo Um ano pro futuro aí, tá? Beleza? Olha aí, ó Vamos fazer as missões aqui Oficiais Só isso aqui Já são dois, tá? Não precisa... Ó, vamos abrir essa portinha Aqui, galera Dá pra fazer o wall trick aqui Tá vendo, ó? Wall trick aqui Você se esconde Atrás da parede Tá? Quando ele vai te acertar, galera Olha aí, ó Beleza? Muito bom O som do jogo tá bom, tá? Pensei que tava sem... Tava desligado o som do jogo Olha, ele me acertou ali agora, hein? Vocês viram, né, galera? Agora vamos recolher todos os materiais e recursos aqui Do baú da delegacia Primeira invasão Essa primeira invasão, ela é boa, galera É... Você abrir todos os baús Tanto que tem até missão aqui pra gente poder tá fazendo isso, né? É... Porque dropa uma carteira azul, tá, galera? Beleza? Dropa uma carteira azul aí De boa pra você, ó Esse aqui já levantou Vamos... Vamos fazer o wall trick aqui, ó Trazer ele pra cá até pé, ó Tá? Ó lá Dá pra trazer ele pra cá, galera? E o wall trick maroto, tá? Todos os subis da delegacia Dá pra fazer esse esquema Tá? Opa! A motoca, né, galera? Porém, nessa conta aqui não tem a motoca ainda Nesse, pelo menos, neste vídeo aqui Ainda não tem, tá? Beleza? Provavelmente a gente já vai ter... É... Já vou tá publicando o vídeo aí Conseguindo a motoca Que vai fortalecer bastante Né, que tá lá? Beleza? Olha lá A quantidade de zumbi que tem ali, ó Beleza? É... Vamos subir pra cá, ó Pera aí Fazer eliminação desse daqui primeiro, ó Tá? Bota de frente com eles mesmo, tá? Dá pra gente fazer o wall trick ali Vocês aprenderam já, né? Ó lá Já era Eliminação realizada com sucesso Muito bom Ah... Examine os armários aí, tá? Ó lá A gente vai ganhando aí pontos Vem, cadra Perfeito Muito bom Muito bom mesmo Muito bom Abra uma cela da prisão Tá? A cela, galera A gente vai precisar de uma chave, tá? A chave Você vai conseguir ela Em algum zumbi aqui, tá? Vai pegar ela Vamos continuar matando a zumbizada aqui, galera Esse aqui é o oficial zumbi, tá? Mesma coisa que a gente vai fazer O esqueminha e o wall trick nele Beleza? Vai ter que encontrar uma chave, tá? Pra você poder tá abrindo essa cela aí Nossa, agora a gente vai com o pé de cabra Vai demorar mais ainda do pé de cabra Beleza? Deixa eu acelerar isso aqui, galera Ó, vamos pra cá Pegamos a carteira Aqui, ó Tá? Olha aí Carteira azul, galera E já ganhou também Um... Olha eu clicando aqui, mano No vídeo O restante foi pra área VIP Ganhou o circuito também, tá? Beleza? Muito bom isso daqui Agora vamos caçar aí, ó Mandei tudo para pra área VIP, cadra Ó, tá vendo? Até pra abrir o terminal ali Vamos fazer a eliminação deles aqui, ó Tá? Vou dar uma aceleradinha no vídeo aí, cadra Beleza? Ó Vou mostrar só essa parte do wall trick Pra vocês verem aí como que é Era pra eu ter cortado essas partes Ô, travor Era pra eu ter cortado essas partes do vídeo Tá? Beleza? Vamos que vamos Rapaz, tu me travou mesmo, hein, doido Esse cara quer me matar mesmo, né? Vamos usar outro kit aqui, ó Vai, cadra Eita, nós Ficou com... Caraca, eu fiquei com 5 de vida Sério, mano? Ah, caraca Agora que eu tô vendo o vídeo aqui Eu fiquei com 5 de vida, mano Um tapa do zumbi Eu ia de base, hein, galera? Beleza? Olha isso daí, ó Chateau Man, hein? Ó Tá? Na base do pé de cabra, moleque Quero só ver como é que a gente vai fazer aí o... O... O porto Tá? Laboratório aí, galera Eita nozes Barato vai ser complication, hein? Olha aí, ó Agora vamos fazer o wall trick Ó, acertou, gente Vamos fazer o wall trick do bonitinho ali Tá? Tô vendo, hein, o Daryl que tá Errando muito sentido do wall trick aí, velho Beleza? Fazer a eliminação dos outros aqui, ó Colocar logo a galáquiseira, tá? A chave a gente não tem, tá? Tem que continuar matando, hein? O zumbizão, o bonitinho manso Beleza, galera? Vamos lá fazer a eliminação de todas essas zumbizadas aqui, ó É a sensação do momento Tá querendo morrer, velho Enche essa vida aí, mano Caraca, mano Tá querendo morrer, velho Aê, garoto Vamos lá Fazer o trick nele aqui também, tá? O guardador faz muito Beleza? Olha aí, ó Opa Quase, hein? Tá com fome Olha esse aí, galera Muito simples, tá? Wall trick Esse aqui ele é um pouquinho mais até complicado de fazer wall trick nele, ó Tá vendo, ó Ele até acertou uma vez aí, tá? Mas é só pegar a estratégia Eu tô deixando aqui pra vocês verem o wall trick, galera Tá? Que isso aqui ele vai ajudar bastante, tá? Beleza? Ó, mais uma carteira Não durou nada da chave, né? A chave até agora nada, hein, galera Beleza A gente já chegou aqui Não tem nada Procura da chave aí, mano Aqui também tá fechado Beleza? Vamos entrar aqui nessa parte Deixa eu entrar lá Deixa eu ver se ele vai levantar Não, levantou não Vamos lá caçar Esta chave agora Onde será que está a chavinha, hein, velho? Né, mano? O que tá indo, velho? Deixa eu acelerar esse aqui, galera Ó Tá? Tem o zubo explosivo ali, ó Fiz a eliminação desse daqui Beleza? Aí, perfeito Vamos ver se trocou a carteira Vou examinar o local aqui, galera Olha aí, vai tá aqui, hein? Ô, tá não Tá não, rapaz Onde será que tá essa? Pega, doido Agora vamos fazer o wall trick nele aqui, né, galera? Deixa eu acelerar essa parte aqui, ó Tá? Já matei ele Beleza? Coloquei... Ah, eu coloquei a arma aqui, ó Matei ele na arma Ó Não droppou nada Vamos lá ver se droppou na caixa, galera Olha aqui, ó Ó Ó, chave inglesa Tá? Lá então Andando o mapa todo Vamos ver se a gente pega Ó, ó, ó É aqui, garoto Olha aí, ó Mordedor faminto Aí, droppou? Será, galera? Aê! Olha a chave Ele droppa do zumbi, tá vendo, ó? Tem até um bug pra você tá escolhendo a célula aqui, galera Mas eu vou abrir essa primeira aqui mesmo, tá? Tem uma célula que ela vê uma premiação aí um pouco mais generosa Tá? É... E dá pra você escolher Só que eu não passo aí, tá? Aí, garoto Pegamos tudo Vamos embora Vamos falar agora com o vendedor Ele vai atribuir outra missão aqui pra gente, hein, galera? Deixa eu ver como é que tá aqui, ó É... A gente chegou também no final do vídeo, tá, galera? Então, essa daqui Ah, vai ter a continuação Eu já deixei tudo gravado aqui Vou trazer nos próximos vídeos aí É... Com as missões Então, vai na playlist Acompanha sempre aí Abre um... Ó, abre um caixão aqui, o azul, tá? É... Olha sempre essa playlist aí Pra você ficar por dentro das novidades, tá? O primeiro... Olha aí, tá doido HK47 Na primeira caixa, tá? Uma modificação aí pra gente também Beleza? Vamos pegar todo o restante aí E mandar pra área VIP O que der pra lá, né, galera? Beleza? Então, tamo junto É... Espero que você tenha curtido Olha aí como é que funcionam os terminais, tá? Mostrar todos os terminais aí Tá, galera? Tirar um vídeo também Beleza? Um grande abraço E... Fui, galera! Vai embora com a likeção, né, mano? Deixa o likeção aí Pra fortalecer Que é só sucesso Agora pediu pra eu voltar pra casa Tá? Vou mostrar aqui, ó E fazer o leito cirúrgico, tá? Eita, nós! Ixi, já pulou pro outro vídeo, tá, galera? Já pulou pro... Eita, nós! Já pulou pro outro vídeo aqui Pera aí Deixa eu colocar aqui Da delegacia, né, mano? Aí pulou Pediu pra eu fazer o... O... O leito cirúrgico, tá, galera? Eu fiz o leito cirúrgico Ó, o leito cirúrgico E falou pra eu fazer Alcoo forte Aí aqui vai ser já Outro vídeo, tá? Beleza? Vou trazer pra vocês aí Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho